Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E hoje é... Qual série tem na caixa? Tcharam! Serão sete rodadas... Ah, qual série? Tem na caixa doida. A gente já teve um. Foi eu e Jean. E dessa vez é eu, Igleidia! Oi! E basicamente são sete rodadas que vão vir objetos aqui e a gente tem que descobrir. Só que o meu objeto é diferente do seu. É meio que quem descobriu o primeiro, ganhou ele. Fechou? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu posso estar baratando a Cabela Loures. Temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo, X! Nesse que testar. Bora, cheguei a 14 milhões, então manda o canal pra geral. Traz um amigo seu aqui pra fazer parte dessa família. E agora sim, vamos começar. É quem vai mais rápido mesmo, hein, gente? De produção, pode te trazer a primeira rodada. Primeira rodada, valeu! É quem vai mais rápido do lugar, né? Eu vou te falar mesmo. Você tá aí pensando na vida? Uma mochila. Meu é... Ah! Eu tinha investidado. É sério? Só sério? É sério. É... O meu é uma bolsa da Prada, gente. O meu é uma arma. O meu é uma arma. Giraxia! The 100! Pink Blinders, The 100. É... O Homem de Descastan. Ah, 007. É... Pretty Little Lions, Gossip Girl. É... É uma bolsa da Prada. Eu só sei o Diabo da Prada, mas pra mim isso é filme. Isso é filme, na verdade, né? Caramba, uma série com arma, gente. Não tá... Não tá vindo. Me vi a uma expressão, só tô pensando em filme. A Prada! Tá vendo? É... É... Mãozal Alto, Atirador... Atirador! Não, porque atirador eu não consigo ser ético. Isso é uma arma? Isso é uma arma. Caraca, difícil, né? No... Porto Cego, Prison Break, Breaking Bad, Dexter, Emily in Paris... Isso é o quê? Não, uma bolsa da Prada, gata. Uma bolsa da Prada. É uma bolsa da Prada. É uma bolsa da Prada. É uma bolsa da Prada. Emily in Paris... Sex in the City? Sex in the City. Não. Friends! Friends, meu friend! Bora! Ai, meu Deus! Acho que não rolou, acho que não rolou, né? Eu desisto, gente. Porque pra mim... Eu desisto também. Eu dei uma Prada na negócio. E de riquinha eu já falei todas. E o... Tipo assim, de... De menininha, assim. Gosta de girl, por lilo-li-lo-lice. Gosta de girl, não é não? Gosta de girl. Olha, eu falei gosto de girl, vocês não falaram? Ah, não falou não! Safados, olha só! Vem no começo. É só uma parada assim. Pode falar, acertou, cara! Acertou, cara! Bom, então acertei aqui. Acertou, acertou. Eu posso saber qual que era o meu? Não, eu não faço a mínima ideia. Qual é o seu atirador, eu falaria... Pode falar? Brooklyn Nine-Nine, nossa, é uma série de comédia, né, gente? Eu fui com uma vibe mais ação, mas tudo bem. É, também não ia saber. Não ia em Brooklyn Nine-Nine nunca. Bom, agora não tem tipo que Prada o negócio pegou, sendo que é diário. Podia ter um diário, né? Boa, também sim. Ia ser legal. Por que a Prada? Eu acho que é a Tarene. Não, pera, elas são ricas, tipo a Celina e a Blair, mas... Queria conhecer melhores, eu acho. Entendeu? Entendi. Quando você tá com o time, elas... Tá com o time dele. Segunda rodada, 1x0 pra mim. Vem. Segunda rodada, valendo! É... Nossa, velho, taça. Revenge. Taça. Nossa, que gente, é bom, hein? Mas eu acho que eles pegaram só Netflix e Revenge não tem nada. É, não tem mesmo. Agora que é isso, gente. Pra mim, eu tô achando que é um... E o... Tá aparecendo um setinho, mas... Eu não entendi se é um vestido, se é uma capa, se é um... Eu não sei o que que é. Será que é de Papai Noel? Friends! Um terno parece esse meu. Caramba, velho. Uma taça. Two and a half, me. Deixa eu mostrar esse item também. Tem, two and a half, me, mas não tem uma Netflix. Verdade. Gente, parece um terno. Eu acho que... Acertou. Caramba, eu tô assistindo ela agora, gente. Eu fiquei assim, sério, que tem isso. Que que é? Era uma taça. Era uma taça. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o meu. O meu era um terno. Deixa eu ver. Peel blinders? Não. Deva. Deva, guardar. Verdade. Se eu tivesse achado o dente, deixa eu ver, tem mais? Quem não? Se eu tivesse achado o dente, eu tinha descoberto. Parabéns, uma a um! Terceira rodada. Vem? Terceira rodada. Tá, lendo, empatadíssimo o rolê. Ai, 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 ai. É de dormir. Não é de dormir. Não é o controle. Controle absoluto. Não, controle. Não é de dormir. Não, é o... Não é um celular. You. Breakbat. Clica pra ele. Clica pra ele. Dexter. Duck. Ah, que raiva. Pricky blinders. Ligação direta. Não. Orelha de cinema. Rede social. Caramba, eu não tô conseguindo pensar que ela não soube de nada com o celular, velho. Não, a minha também fugiu, consola de dormir. De dormir? É... Friends. Não. Como é que chama aquela outra lá, gente? Mas, não tem medo de fico, mas é... Mother Family. Mother Family, não. A do... Que briga com o Friends, compete com o Friends. The Office e... Amiga não é não, com certeza não é. Amiga não é não, tá? É... How much amado? Yula, carta de papel. Ponto cego. Ponto cego? Ah! Mortou. Yes! No chute. No chute baixo. Deitou, deitou, deitou. Caraca! Uh! Quem que era o meu? You. Saqueado. Nossa, eu fiquei falando um monte de vezes, amiga. 2 a 1. Quarta rodada. Vem. Quarta rodada. 2 a 1, né? Meu Deus. Eu já sei. Não sei. Não sei se eu sei. Tem uma fotografia? Friends. Não. O meu é... Gente, o meu é um telefone. Fala montando. É... Espelho... Espelho meu. Vem, esmota. Branca de neve. Não. Espelho, espelho meu. Super Netflix. Não, é... Não é série. É... Gosto que eu já fui... Oi... O que é isso aqui? Breaking Bad. Ah, é Dexter. Do Vampiro. Como é que chama aquelas do zumbi? Do zumbi? Do zumbi. Deu Up in Dead. Não. Nada a ver com o microfone. Eu tô só contando, gente. Pra produção de um filme deles, então... Caramba. Espelho. Beleza. Oculta. Não, isso é filme. Espelho, é seu? É um espelho. É um espelho. Nossa, que raiva. Parece que foge em todas as séries da vida. Parece que foge em todas, exato. E o... Eu só consigo pensar em ir lá, Casa de Papel e... Pretty Little Lies. O seu deve ser. Pretty Little Lies. Não, se fosse Pretty Little Lies, ia ser Batom. Ah, é. É isso. 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 Ele veio na primeira rodada. Primeira... High School Musical não é nem série. É filme. Tem, mas tem série. Não vai que ela tem só. High School Musical. É... Mas pode ser tipo isso. Eu não tinha outros na Warkniff. Pensa nas da Disney. Aquele que tinha Demi Lovato. Eu acho que é... Passava na Warkniff ou na... Ah, não sei onde que passava. Era aquele que tem um coelho, quer dizer, sabe? Tem um coelho? Não, aquele que tem um... Não, não sei se assim. Não, tá. Mas essa vai bem. Vai que da Disney, acho que você vai achar alguma coisa. Sabe o que eu tô falando, sabe? Aquele ciclo colegial da Demi Lovato. Ah, a Sunny entre estrelas. Não. Não. Nem sei se é da Demi Lovato. Que azul da Montana. Você é o que? A da Demi Lovato da Disney era Sunny entre estrelas. A da Maris Sardes era a Rona Montana. Ah, enfim. Eu desisto. Eu desisto também. Você pode saber. Ela é dele. E eu sei o que era Black Mirror. Próxima rodada, continua com dois a um. Quinta rodada, velho. Quinta rodada, foi. Meu tio líder. Fala! Nossa, que cê. É, meu tio líder. É líder de torcida, o meu. Eu já sei quem é o seu. Eu já sei quem é o seu. Apimentadas, não. Não, eu já sei. É... Hannah Montana. É... Você vai mudar a Disney? Ai, você tá pensando muito em Disney. Eu tô pensando em Netflix. Será que não? Netflix? Não é faninha. É, eu é... Eu sei quem é o seu. Tá, tá. Aham. Não é... Amiga, eu sei. Rádio Música ou não é? É tipo isso. É tipo Rádio Música ou não é? Aham. Numa cidade. Que eles estão... Ah, Riverdale! Aham. Não é não? Ah, sabia. Sabia. Eu tava esperando alguma coisa de escola, colegial pra Riverdale. Juro. Se eu brilhante aqui também. Juro que eu tava só esperando alguma coisa de colegial. Ah, tu vem. Oi, gente. Eu não sei. Eu faço uma primeira ideia de qual que é o meu. Qual que é o meu? Qual que é o seu? Deixa eu ver. Quem é que tá aí? Fala aí. Hã? Narcos. Nossa. Essa pôr foi boa demais. Muito boa demais. Você teria que chegar no pós, tipo assim, ó. Exato. Pós, drogas. Exato. Aí chegar na série das drogas, né? Exato. Muito bom pro nosso rodada. Sexta rodada. Lembrando que é a sexta. Por quê? Porque tá 2-2, uma a gente entregou. Então essa é a sexta rodada. Empatadíssimo. Ai, ai, ai. Nossa. O que é isso, gente? É uma roupa. O meu é um taco de beisebol. Mas eu não sei do quê. Só que um. Big blinders. Você errou? Ah, tá me sentindo muito bem. Eu vi que era um terno, uma roupa assim, meio que um sobretudo. Ah, tudo. E aí? O meu era um, um... Isso aqui, ó, de beisebol. Só que feio. Nossa, eu ia com a Riverdale de novo. É. Eu nunca... Não, eu nunca, não. Eu nunca, gente de garrafa, né? Mas fala ainda. The Walking Dead. Nossa, óbvio. Óbvio. Caramba. Que sensacional. Óbvio. Bom, 3x2. Última rodada. Pode ser que não seja a última. Se a Glenda empatar, vai ter uma oitava rodada. Mas se eu ganhar ou nenhuma das duas acertar, entregar, eu ganho. Então, vem a última rodada. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da dedicação para não perder nenhum vídeo. E se perder, eu vou passar barato na Camila Louros. Temos 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo. 1. X. 3 de sessão. Bora chegar em 14 bilhões. Manda para geral. Conver com um amigo seu aqui para virar Família Louros também. Vem a última rodada. Última rodada ou não. Boa sorte. Eu já sei. Ai, eu... Olha, antes de não dar... Ai, meu Deus. O meu era aquele, esse de Alphonse. Acertei? Vai começar a ser todo mundo aí, né? Ah, 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 ah. É sobre isso, é sobre isso. Eu gostei para chegar no Sherlock Holmes, né? Eu estava... Vem lá, olha, Jonas. Gente, gente. Não, mas foi muito bom. Certeira, eu fui para caramba. Arrasou. Bom, gente. Esse vídeo aqui, ele pode ser infinito e além. É. Porque tem série da Netflix, tem série da Amazon Prime, tem série da Disney, tem série da... É, eu não vou ficar no lugar. Então, assim, deixa muito like se vocês quiserem que a gente faça um vídeo 3. Assista o vídeo 1. E é isso. Parabéns, Leitinha. Eu acho que você é ser gloriosa porque você... Cara, me deu um branco. Eu até... É, eu assisto, eu gosto, mas me deu um branco. É que o início foi um pouquinho difícil, mas depois foi ficando fácil. Foi, gente. Foi encaminhando. Aí, enfim. Mas você foi bem. Mas pegou ali e acertou a hora de dar meu... Eu estava com ela na cabeça. É hora de ir, mas vai ter que ser o nome da série, gente. Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.